Fala galeras aí na área, mais uma vez trazendo o segundo jogo entre o Asaf e Teg pela semifinal do Hangar Combate Arena 4. Se você não perdeu o primeiro jogo, assista porque foi um jogão, vale a pena conferir. Teg Hire saiu aqui no canto superior direito como Terrano Azul Claro. Nosso amigo Asaf saiu aqui no canto superior esquerdo como Protoss Laranja. Já o mapa é Platô de Shakuras, é um mapa que tem uma expansão de fácil acesso, defesa razoável, relativamente fácil, também é só essa grande entrada aqui. Tem a segunda expansão que é de fácil acesso, defesa complicado, dado que são duas entradas relativamente grandes, mais essa entrada por trás, que é complicada de defender, protegida por rochas. Temos a terceira expansão que é de acesso complicado, defesa também, porque existem duas entradas por baixo, mais essas duas zonas de drop, de descida, de cliff, que dificultam a defesa dessa região. Fora a zona morta aqui de trás, que é muito boa para uso de destruidoras, de voodus, de lords das castas, de mutalistas. E temos as torres Shao Naga, que dão controle do centro do mapa, muito importante o controle do centro do mapa. Os jogadores nasceram em posições próximas por ar, vamos dizer assim, não é opostas, não é próxima, mas também não é oposta. Um posicionamento interessante para essa partida, o TAG está tirando um quartel, uma refinaria, o Asaf já sabe disso, está com a sua sonda lá. Posicionando seu portal e o seu pilar energético, o Asaf, usando o reforço temporal na economia. Segue aquele jogo bem padrão, e olha aqui, não sei que o TAG tinha posto mais trabalhadores. Central de comando, por enquanto, o TAG vai tirar o seu comando orbital, nada diferente. Bem padrão, vai tirar o seu primeiro soldado. Tirando do núcleo cibernético aqui, o Asaf. Nada diferente, vamos ver o que eles vão trazer. Nesse Terrano contra Protoss, é sempre complicado para uma expansão rápida, não é tão fácil. O jogador tem que executar isso muito bem. Ambos os jogadores, tanto o Terrano quanto o Protoss, principalmente o Protoss. Eu acho que para o Protoss expandir, nesse começo do jogo, é mais complicado, porque as unidades dele não são tão efetivas quanto as do Terrano, no começo do jogo. Precisam de uma quantidade boa, de um bom posicionamento. Então fica um pouquinho mais complicado para o Protoss expandir nesse começo do jogo. Vindo aqui, uma fábrica para o TAG. Ele está tirando uma segunda refinaria. E vamos ver se o Asaf conseguir entrar aqui, deu uma bobeada, o TAG moveu. O Asaf vai entrar, vamos ver se o Asaf ver essas duas refinarias. Provavelmente vai meio que entregar a estratégia dele. O TAG está com um pouco de cara de vudus. Uma estratégia de vudus, vamos esperar. O Asaf já viu que tem dois gases. Já sabe que o TAG está indo para uma tecnologia que usa gás. Vamos ver, ele começa a micrar aqui. Vai tentando negar a sonda, dá mais uma olhada. Por sua vez, o Asaf começa a tirar o seu segundo assimilador também. Só um assimilador e um portal para o Asaf até agora. Vamos esperar o que ele vai trazer. Se ele vai trazer alguma coisa diferente. Começa a sair a fábrica. Começa a sair o Installer Sideral. E o Laboratório Técnico, então está confirmado. O TAG Hire vai para vudus, muito provavelmente. O Asaf abre com uma central de robótica. E mais um portal. Ele faz uma leitura ótima de jogo, tá galera? Para quem é jogador novato, falar um pouquinho dessa leitura do jogo. O Asaf vem. E o que ele vê exatamente? Ele vê um quartel, vê uma fábrica e vê dois gases. Ele vê dois gases. Então o Terrano, geralmente, quando abre com dois gases, a chance de vudu é 70%. Então ele faz essa leitura. Já tira imediatamente um Laboratório Técnico para ficar preparado com o seu observador para pegar as vudus quando elas vierem. A gente vai ver, provavelmente, essa leitura do jogo. O TAG aproveita para trazer seu comando de sua expansão. Trazendo sua fábrica. O Asaf está relativamente tranquilo. A leitura dele foi muito boa do jogo. Está tirando um vigia. Vai provavelmente tirar dois. Mandar um na base do TAG. Mandar um de defesa aqui para ele. Ele já posiciona seu tormento. Olha o posicionamento dele aqui. Jogador novato. O jogador está começando agora. Ele já deixa posicionado aqui. Ele não quer perder nenhum segundo quando vier a vudu do TAG. Está tirando três portais núcleo cibernético. Três centrais. Três portais, desculpa. Central de robótica. O Asaf. O TAG está indo para um 1, 1, 1. Um quartel. Uma fábrica. Um instaleiro sideral. Ele começa a tirar agora um segundo quartel com expansão. Mais dois quartéis com expansão. Então fez uma troca de estratégia o TAG. Ele foi para uma estratégia de vudus. Viu que o adversário dele provavelmente sabe que ele vai fazer isso. Então mudou. Foi para três quartéis expansão o TAG. Não vai investir muito naquela estratégia da vudu. Ele já gastou bastante com ela. Com o campo de invisibilidade. Já posiciona a vudu aqui na parte de cima. O Asaf já começa a trazer o seu vigia. Vamos ver. Não vai dar dano nenhum. É exatamente aquela leitura de começo de jogo. Cadê? Vai chegar o vigia bem na hora aqui. Vamos ver. Vem o vigia. Vamos ver. O Asaf começa a dar dano na vudu. O vudu levou um trabalhador aqui. Mas ela teve um custo muito grande para construir. Para tirar o aprimoramento de invisibilidade. Saindo mais algumas vudus. Ele vai fazendo uma transição aqui. Meio que para um 1, 1, 1 mesmo. Com vudus. Soldados. Soldados. Demolidores. Vudus. E talvez corvo. Vamos esperar mais ou menos essa. A construção de tropa que eu leio. Das construções do tag. O Asaf por enquanto tirou sua expansão. Está bem tranquilo. Rechaçou aquele ataque com facilidade. Não gastou praticamente nada. Vai espalhando mais alguns observadores. Isso aqui é bem interessante. Para ter um controle de mapa. É sempre importante ele ter um controle de mapa. Ele tem um controle do que exatamente o tag está fazendo. Sabe que o tag está indo. Uma. Um exército praticamente biológico agora. Fez uma troca. Está indo algumas vudus também. Então vudus com um exército biológico. A resposta do. Do Asaf é exatamente ir. Para portais intergalácticos. Ele vai tirar. Algumas unidades para dar dano naquela vudu. Talvez algumas fênix. Ou algumas destruidoras. Para tentar aumentar o dano. E realmente o tag vai para aquela leitura que eu tive. Vai para uma construção de tropa. Bem parecida com um um um. Com vudus. Unidades biológicas e corvo. Isso aqui é muito forte. Mas foi nerfado no último patch. O Asaf deve saber. Nos últimos patch. Desculpa. Deve saber como reagir. Ele já começa a atirar algumas fênix. Para destruir as vudus. Começa a atirar. Colosso para dar counter. Exatamente nos demolidores. Começa a sair aqui os escudos de combate. Para as unidades de infantaria. Está saindo cápsula de concussão. Já saiu os esteroides. O tag vai provavelmente para um ataque muito muito forte. O Asaf com uma leitura de jogo muito boa. O tag vai tentando dar dano de qualquer jeito. Com aquelas vudus. Veio aqui em cima. O Asaf estava bem protegido. Vai perder algumas vudus aqui. Tem que tomar cuidado. O tag foi para cima do tormento. O tormento. A vigia estava meio fora de posição. Vindo aqui as fênix. Vamos ver. Caiu a primeira vudu. Vai cair a segunda. Deu uma estendida aí o tag. Vai perder aqui. Trocar algumas vudus por uns tormentos. Não sei se foi uma boa jogada. E perdeu três vudus o tag. Não sei se foi uma boa troca. Vamos ver. Unidades perdidas. Ele está bem atrás. Perdeu 200 de minério a mais do que o adversário dele. Isso aqui já é uma diferença boa. Ele também está atrás do macro. O macro dele está um pouquinho atrás. Ele está quase mil de recursos acumulado. Vem o Asaf. Ele começa a evoluir as suas unidades. Começa a trazer algumas fênix para combater as vudus. Começa a trazer alguns colossos. E muitos vigias. Muitos vigias. É um controle de mapa muito bom. Por parte do jogador Protoss. Vem aqui o 1-1. Sem as vudus. Vem o tag com a sua infantaria. Com corvos e ambunaves. Vamos ver. Ele começa a micrar aqui no meio do mapa. Tem que tomar cuidado. Boa jogada aqui. Ele não tem muito soldado. A quantidade de soldados é pequena ainda. Vai conseguir dar alguns tiros nas fênix. As fênix são muito rápidas. Mas faz o tag usar uma pesquisa de esteroides aqui. Ele precisa aumentar o número de soldados. As fênix vão atrasando ainda. Vai saindo a lança térmica de longo alcance. O Asaf está ficando muito forte nesse posicionamento. Ele já tem colossos. Tomou aqui um... Já começa a pesquisar mais fênix. Já está trazendo lança térmica de longo alcance. Saindo um segundo colosso. Mais algumas unidades. Vamos ver. Os dois jogadores começam a micrar. Vamos ver se o fênix... Vai ter que tomar cuidado as fênix. Começa a micrar aqui o Asaf. O tag decide expandir. Então ele não vai atacar agora. Vai tentando rechaçar. Essas fênix vão vir direto aqui para a linha de minérios do tag. Pegar alguma coisa. Toma alguns tiros aqui. Bom posicionamento do tag. Ele vai posicionando. Vai trazendo alguns vikings agora. É um jogo bem interessante por parte dos ambos jogadores. O Asaf vai tentando pescar uma vulnerabilidade. Consegue levar dois trabalhadores. Vai ganhando tempo. Ele aproveita para expandir. Um jogo muito interessante. Ele ganha o controle de mapa. A principal função da fênix é ganhar o controle de mapa para ele. Ele vai movendo as fênix. Vamos acompanhar aqui. Enquanto isso ele vai tirando duas usinas para tirar os aprimoramentos. Vamos ver. Tem que tomar muito cuidado. Ele tem o controle de mapa. Ele sabe que o tag está vindo. Ele está tirando o colosso. Com a andar de colossos vai aumentando. Vai se aproximando o tag. O tag usa um scan. Sabe exatamente o que o Asaf tem. Vamos ver se ele vai querer atacar. Aparentemente sim. Vamos ver. Vamos abrir a tela aqui. Vem o tag. Usou uns esteroides meio estranhos. Usou muito antes. As fênix vão sendo micradas. Tem que tomar cuidado. Levou aqui uma unidade do jogador. Tag. O jogador Asaf. Tag está meio perdido. Vai, não vai. Vai, não vai. Está perdendo tempo. A tropa do Asaf vai ficando mais forte. Agora quem vem para cima é o Asaf. Ele começa a vir para cima. Os colossos estão chegando. Estão se posicionando. O tag vai ter que fugir. Os demolidores são muito devagar. Bons campos de força. Conseguiu pegar aqui alguns demolidores que ficaram para trás. Vamos ver. Eles usam o... O... Eles vão movendo com cuidado por causa dos bloqueadores de visão. Eles não conseguem ver a frente. A quantidade de demolidores é muito alta. É muito alta. Tem que tomar muito cuidado o Asaf. São 23 demolidores. Eles dão muito dano. Os dois jogadores começam a micrar. O Asaf vai direto para a terceira expansão do tag. Que estava começando a funcionar. Os colossos têm que tomar cuidado. Os colossos começam a ser micrados. Indo para trás. Vindo aqui o tag. Bons campos de força por parte do Asaf. O Asaf vai amastando toda a tropa biológica. As fênix vão dando muito dano. O corvo não conseguiu usar o drone de defesa pontual. As fênix vão vindo para cima. Caiu o viking. Começa a cair as unidades biológicas do jogador. Tag higher. Vai vindo aqui as fênix meio mal posicionadas agora. Agora posiciona muito bem. Chegando os colossos. Os colossos vão vindo para cima. Momento muito tenso do jogo. Asaf muito forte. Não está usando o feixe gravitão das fênix. Está usando as fênix só para destruir as ambunaves. E os corvos. Vai voltar o Asaf. Vai voltar. Ele considera que o jogo dele... É... Que ele deu o dano que ele precisava. Mas o Tag sabe que ele precisa dar dano. Ele usou uns esteroides meio louco aqui. Vai correr atrás do colosso. Vamos ver se vai pegar. Os colossos estavam meio fora de posicionamento. Começa a dar dano no colosso. Vai cair um colosso. Caiu um colosso agora. Mas o Tag perdeu muitas tropas. Os demolidores vão tomando muito dano. Vai ter que fugir agora. As ambunaves vão cair todas. As fênix são muito mais rápidas. Começam a cair as ambunaves. Os demolidores não tem como atacar. O Tag já meio que para. Tag é um momento muito complicado. Pode ser GG a qualquer momento. E GG!